E sim galera, chegou a hora que muitos de vocês estavam esperando A gente vai finalmente testar o nosso querido God of War No nosso dispositivo Pocophone F1 Que é aqui o nosso querido Android Que está rodando uma versão do Windows 11 Como eu mostrei aí no nosso querido último vídeo A gente já tinha baixado aqui o nosso God of War Eu não abri ele até agora Pra fazer os testes e tudo mais No nosso Pocophone F1 aqui no nosso Windows 1 Army Só que eu já vou falando aqui pra vocês galera Que eu tenho baixas esperanças que esse God of War vai rodar no nosso dispositivo Principalmente porque esse jogo foi portado apenas pra arquitetura X64 Ou seja, só processadores com base em X64 no PC Vão conseguir rodar o nosso God of War E praticamente galera, ele não tem nenhuma versão para processadores Army Ou seja, não foi o foco aí do Santa Monica Studio De otimizar esse God of War para processadores Army Então a gente tem essa grande dificuldade Fora também que ele roda melhor em placas NVIDIA e AMD Enquanto aqui a gente está tendo todo o gráfico renderizado pelo nosso processador Porque vários dos programas não suportam a nossa Adreno 630 Que tem aqui dentro do nosso querido Pocophone F1 Mas bora aí pra toda hora de testes que a gente quer fazer Então vamos simplesmente clicar aqui Eu já estou aqui com o nosso querido MSI After Banner aberto Pra a gente conseguir fazer todas as métricas Então bora lá Clica aqui em abrir o nosso querido God of War Tá se preparando pra lançar o nosso God of War E vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá começando a abrir Eu tenho baixas experiências Baixíssimas Bom, entrou aqui na tela preta Bom, pelo menos lançou o nosso aplicativo E parece que não É, ele simplesmente fechou o nosso God of War logo em seguida Ou seja, isso aqui foi bem bruxante, né Porque ele simplesmente lança o jogo Só que ao mesmo tempo depois Ele simplesmente fecha o nosso jogo E a gente não tem mais o que ver na nossa tela Porque simplesmente o jogo fechou É, galera Bom, isso aqui não foi nem um pouco esperado O jogo simplesmente crashou e não abriu Mas como eu disse, galera A gente já estava com baixas esperanças Porque o God of War não tem um port pra ARM O que a gente pode tentar fazer É utilizar uma biblioteca aqui de arquivos Chamada DXVK Que é uma biblioteca aqui que transforma Alguns dos gráficos aqui do nosso processador Diretamente aqui para plataformas Como por exemplo o DirectX e também a Vulkan, ok Então eu vou tentar pegar esses arquivos aqui E jogar direto na pasta do nosso God of War Vindo aqui para a nossa pastinha do HD Vindo aqui direto para a nossa Steam Library Steam Apps Common E aqui, galera Na pasta do God of War Vou tentar jogar aqui direto nessa pastinha Como vocês podem ver aqui E bora ver se o nosso God of War abre novamente Eu tenho totalmente baixas esperanças Que isso aqui vai conseguir abrir alguma coisa Entrou novamente nossa tela preta E infelizmente não, cara Não, infelizmente não foi dessa vez Que o nosso God of War Abriu o nosso dispositivo com ARM Mas não vai pensando que eu vou deixar vocês em mão Bom, já pensando nisso, né Que o nosso God of War não fosse nem abrir Ou simplesmente não fosse rodar Eu tentei fazer uma coisa diferente E baixar aqui o nosso emulador de PS2 O nosso querido PCSX2 Que é aqui praticamente a versão do Aether para PCs E aqui, galera Ele tem também uma versão aqui compatível Com processadores ARM, ok? Então aqui, galera Eu vou tentar simplesmente executar aqui O nosso querido PCSX2 Diretamente no nosso dispositivo com ARM Para a gente ver se ele pelo menos Abre aqui o nosso joguinho do PS2 Ou pelo menos o nosso God of War 2 de PS2 Vamos abrir aqui o nosso PCSX2 Vamos ver aqui se ele vai conseguir abrir tranquilamente E aqui, galera A gente já tem todas as informações, né Inclusive aqui Algumas informações do nosso dispositivo, né Microsoft Windows 10 Ele está reconhecendo aqui 64-bit Ele está utilizando aqui a nossa VRAM, né 5.718 MB de nossa memória RAM E aqui a nossa virtual CPU A 2.64 GHz, ok? Então bora aqui Ver se o nosso PCSX2 vai conseguir Eu só vou tentar executar aqui as configurações E ver se está tudo certinho Para a gente tentar executar E agora sim Com a nossa BIOS devidamente instalada Bora vir aqui na guia do sistema Boot ISO E aqui a gente vai ver se O filho chora, a mãe não vê, né Vindo aqui na pasta dos jogos Eu tenho aqui vários jogos de PS2 Para a gente testar Bora testar aqui o nosso querido God of War E ele conseguiu Caraca! Ele conseguiu abrir a janela do jogo Olha só, rapaz Que coisa bonita Tá aí God of War 2 Dublado e legendado God of War de PS2 Sendo executado no nosso querido PCSX2 No nosso Windows 1 ARM Ou seja, uma gambiarra gigantesca Que a gente está fazendo aqui Porque já chegou o emulador aqui Para o nosso dispositivo Android E como vocês podem ver, galera Esse port aqui não está muito bom, né Pelo menos aqui no Windows 1 ARM O nosso PCSX2 está conseguindo pegar ali Cerca de 8 FPS Enquanto num dispositivo como esse Era para pegar aí cerca de mais ou menos Uns, sei lá 30 FPS Pelo menos nessa telinha Conectei aqui o nosso GamePad E como vocês podem ver Não está funcionando assim muito legal, né Eu estou clicando aqui com o nosso GamePad E ele está ali em 7 FPS Tentando trocar ali a configuração Então, galera Eu acho que rodar o Windows 1 ARM Para tentar jogar aqui Um emuladorzinho de PS2 Não é a sua melhor escolha, né Porque está travado Está bem horrível E você consegue resultados melhores Até utilizando um pouco o X3 NFC Que tem aí um processador Um pouquinho mais fraquinho Mas que pelo menos consegue rodar aí O nosso querido emulador de PS2 A Ether SX2 Bom, bora tentar botar outra ISO, né Vou tentar rodar um jogo Praticamente o jogo mais leve que eu tenho aqui Que é o Marvel vs. Capcom 2 Sim, bora tentar rodar Vamos ver se esse aqui pelo menos Roda em 60 FPS constantes Ou alguma coisa assim 36, 40, 60 Como vocês podem ver aí É uma variável bem grande aqui, ó Deu boot Deu boot aqui no nosso Marvel vs. Capcom 33 Vamos ver aqui se ele vai conseguir Entrar na tela de jogo, né Que ele ainda está naquela tela de carregamento Como vocês podem ver Já nessa telinha aqui Ele está em 28 FPS Bora tentar aqui Entrar em algum jogo Para ver aqui como é que fica, né Vocês podem ver que está bem travado Tentando utilizar isso aqui Nossa, a telinha de seleção de personagem Está em 21 FPS, cara Isso aqui não é nada bom Porque é um jogo ultra leve de PS2 E como vocês podem ver Está terrível da gente tentar jogar Bom, caras Mas praticamente é isso, né A gente não tem muito mais o que fazer No nosso emulador de PC Ou emulador de PS2 Como vocês podem ver Até mesmo um jogo mais levinho Está tendo grandes dificuldades Para ser executado aí Com uma performance considerável E obviamente, né O nosso God of War Simplesmente não abriu, né A gente tentou rodar aqui O nosso querido Go Mas não foi dessa vez Que a gente conseguiu, né Enfim, galera Esse daqui foi o nosso querido vídeo Tentando rodar o nosso God of War No nosso emulador de Windows Ou quer dizer, emulador não, né O nosso Windows on Army Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei Aqui embaixo Inscreva o canal aqui embaixo também Para mais vídeos como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esses vídeos aos favoritos Liga o sininho Para não perder mais nenhum vídeo E é nóis, galera Valeu e falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau